Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 19 de junho. Os casos confirmados de covid-19 no Brasil chegaram a um milhão nesta sexta-feira. O país tem um milhão, nove mil e seiscentos e noventa e no mundo, apenas os Estados Unidos têm mais pessoas infectadas pelo vírus, com mais de dois milhões de diagnósticos confirmados. Ao todo, são 48.427 o número de óbitos pela doença no país. Desde o último boletim consolidado às 20 horas de ontem, foram registradas 558 novas mortes e 26.340 novos casos. O Banco Mundial informou, por meio de nota que recebeu do governo brasileiro, a indicação de Abraham Weintraub, ministro demissionário da educação, para ocupar um cargo de diretor na instituição. O banco disse ainda que o nome Weintraub terá que ser aprovado por um grupo de países e que eventual mandato termina em outubro, quando uma nova indicação teria que ser feita. A saída do ministro do governo foi anunciada nesta última quinta-feira, dia 18, em um vídeo divulgado nas redes sociais. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro intimou Flávio Bolsonaro a prestar depoimento por causa de investigação criminal que apura vazamentos da PF na Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018. A investigação é a que apura a revelação feita pelo empresário Paulo Marinho de que Flávio teria tido conhecimento prévio da operação que apurava o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e apresentou ao Brasil que trouxe as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz. A Prefeitura de Duque de Caxias entrega aos moradores do 2º Distrito neste sábado, dia 20, às 19h, mais um conjunto de obras com um grande espaço público de lazer. A iniciativa faz parte do Programa de Melhorias dos Bairros, implantado em 2017, que já beneficiou moradores de toda a cidade. Construída na localidade conhecida como Pioneira, na Vila Maria Helena, além da nova praça, a Prefeitura reurbanizou toda a região com obras de drenagem, pavimentação e nova iluminação pública. A Prefeitura de Nilópolis, através da Secretaria de Saúde e o Programa de Saúde da Família, desenvolveu barreiras sanitárias em vários pontos do município de forma a identificar e dar encaminhamento adequado aos pacientes com suspeita de infecção pela Covid-19. Ao todo, 44 agentes estiveram atuando diariamente nas barreiras distribuídas nas entradas do município, Terminal Rodoviário e Calçadão de Nilópolis, aferindo a temperatura corporal de quem passava no local. Um dos principais pontos de circulação de Nova Iguaçu, a Passarela do Caracol, foi reaberta nesta sexta-feira após ter uma estrutura totalmente recuperada pela Prefeitura. O local, com acessos pela Rua Coronel Bernardino de Mello e pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro, é utilizado diariamente por cerca de 30 mil pessoas. A Caracol estava interditada desde o dia 4 de maio. E na região serrana, Petrópolis inaugurou nesta última quarta-feira a primeira Sala Lilás no interior do estado do Rio de Janeiro. O espaço, que fica ao lado do Instituto Médico Legal e do Hospital Alcides Carneiro, em Correias, é voltado para o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência para exame pericial após registro de ocorrência policial, um setor reservado com profissionais especializados. A Sala vai trabalhar em conjunto com o Núcleo de Atendimento à Mulher. A Prefeitura de Teresópolis está implantando quatro centros de atendimento de testagem de pacientes com sintomas suspeitos identificados pela autoavaliação no aplicativo Minha Saúde, adotado pelo município para monitoramento de casos em potencial de contaminação por Covid-19. A capacidade de testagem dos centros de atendimento é de 80 testes por dia. E para finalizar, esporte. No polêmico retorno do Carioca, o Flamengo enfrentou o Bangu nesta última quinta no Maracanã e venceu com facilidade por 3x0. Aos 17 do primeiro tempo, a Rascaeta aproveita um rebote e abre o placar. Aos 20 do segundo tempo, Gabigol cruza na cabeça de Bruno Henrique e ele marca o segundo do Flamengo. E para finalizar, aos 43, Gabigol faz ótima jogada individual e deixa para Pedro Rocha selar a vitória rubro-negra. Essas e outras informações vocês encontram no nosso portal tvprefeito.com. Um ótimo fim de semana e até a próxima!